Olá pessoal, beleza? Aqui é o JuSubZero trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal Todons. Eu vou fazer aqui uma análise completa aí do Code e vamos verificar se compensa baixar ele ou continuar com a versão 17. Então, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então, pessoal, duas semanas após o lançamento do Code 18, eu já fiz tudo nele, já fiz todas as configurações, verifiquei quanto de memória RAM que ele consome, verifiquei tempo de exibição de arquivos, tempo de exibição de addons, tempo de exibição de lista de IPTV, ou seja, eu fiz uma série de testes nele aqui e eu vou ir dar o meu veredito final. Não vou mostrar nenhuma configurações aqui, nada, 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 tá bom? Só vou mostrar, só vou falar pra vocês o que eu achei. Essa versão final, a interface dela teve aqui algumas pequenas modificações, tá? Tanto é, tá vendo? Aqui praticamente não mudou nada, ou quase nada, mas o diferencial do Code 18 é a velocidade de reprodução. Ele é mais rápido do que o Code 17, em todos os aspectos. Lembrando, para quem vai utilizar ele na TV Box, ele consome aí um pouco mais de memória RAM do que o Code 17. ou seja, eu coloquei um addon nele e rodou perfeitamente em uma TV Box aí de 2GB, tá? Mas eu tive que desinstalar vários aplicativos extras, tá? Eu tive que dar uma otimização na minha TV Box pra ela ficar da hora, tá? Se você quiser esse vídeo aí de como otimizar a sua box aí de 2GB ou 4GB, você pode colocar no comentário aí solicitando esse vídeo, tá bom? Mas a minha nota final é que compensa muito o teu Code 18. Ele é superior ao 17 em vários aspectos. Eu não falo pelo módulo visual dele, pelo design dele, que é muito parecido com o 17. Mas o conteúdo em si é muito bom. Inclusive, até a opção lista de reprodução do Code 18, a velocidade é superior à do Code 17. O ponto fraco dele, mas o que já era esperado, né, galera? Quando você tem um software, você vai atualizar. Isso acontece também com games, tá? Você tem um software, você vai atualizar ele, é claro que ele vai consumir mais memória, ele vai ser um pouco mais pesado do que o anterior. Isso porque você está atualizando ele, você está adicionando mais coisas, né? Você está adicionando mais conteúdo, a sua tendência é deixar ele um pouco mais leve. Nesse aspecto de leveza, o Code 17 está um pouquinho na frente. Não falo pelo tamanho em megabyte do Code 18, mas eu falo em conteúdo, digamos, processamento de dados. Para quem tem, lembrando que essa é a ideia de falar para quem tem uma box de 2 GB, tá? Até 2 GB. Se você for utilizar o Code 17 sem otimizar, sem nada na sua TV Box, provavelmente ela vai funcionar quase que perfeitamente. Não digo perfeito, né, porque 2 GB é muito pouco. Mas se você fazer esse mesmo procedimento com o Code 18, talvez vai dar uma queda aí de frames. Na sua programação, vai dar algumas travadas aí, tá? O Code 18, ele requer um pouco mais de configurações da sua TV Box, digamos assim, um pouco mais de memória. Por isso é importante você desinstalar todos aqueles aplicativos que já vem com a sua TV Box. Fazer uma otimização, utilizar um app aí bacana para limpeza e aí você estará liberado para utilizar o Code 18. Eu gostei muito do Code 18, a velocidade de processamento dele é boa sim, mas para uma versão que demorou mais de um ano e meio para ser concretizada, o Code ficou devendo um pouquinho, mas ele ainda vai sofrer mais atualizações. Provavelmente, é bem atípico da Code aí, tá? Mas eu gostei bastante, eu recomendo muito essa versão aí. Eu vou continuar os addons agora com o Code 18. É bem provável que eu continue com o Code 18. Esqueça o Code 17 e vou continuar aí com o Code 18, tá? É bem provável que eu faça isso sim, mas não vou confirmar a partir de agora. Depois eu vou informar para você o que significa essa função jogos aqui, ó. Gostei muito também, tá? Foi muito melhorado nesse aspecto também. A velocidade, eu estou utilizando aqui no meu computador, claro, para gravar esse vídeo, mas a velocidade, galera, ficou muito superior, tá? A velocidade aqui em si ficou muito superior. Eu não recomendo muito para quem tem uma Box de 2 GB, mas eu vou fazer vídeo com a minha Box aqui, que ela tem 2 GB também. Futuramente, vocês vão observar, tá? Quando eu for fazer vídeo do Code aqui, vocês vão observar a velocidade. Lembrando que a minha Box eu limpei tudo. Não tem praticamente aqueles aplicativos que já vêm nela nenhum, tá? Eu tirei quase todos os aplicativos que já vêm nela, Dei uma otimizada na memória RAM para colocar o Code 18. E ficou bacana, tá? Deu umas travadinhas, dependendo do conteúdo que estava rolando nela, Mas funcionou perfeitamente. Então, é isso aí, pessoal. Para quem quiser baixar a versão oficial do Code, O link de download está lá na descrição do vídeo, beleza? É isso aí. Minha nota foi essa aí para o Code. Eu gostei muito e recomendo sim. Não para a TV, não para a Box de 2 GB, tá? Para quem tem uma Box de 2 GB, pode continuar usando a versão do Code 17. Depois eu vou estar fazendo um vídeo extra Para poder utilizar o Code 18 na sua Box sem travamento, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui! Obrigado por assistir!